Loja.com... Não, aliás, é... www.flowpodcast.com... Não, é isso mesmo, você tava falando certo e se corrigiu. Ah, é? Como que era? Loja.flowpodcast.com.br Ah, é? Caralho. A loja.com... Caralho, fala de novo aí que eu não sei falar mais. Ah, meu Deus. Vou ler. Vamos lá, Dani. Se não quiser responder, só falar que não quer responder, você tem todo direito. A gente... Como a gente falou, a gente tem que ler, né? Vamos lá. Dani Russo, eu comprei um tênis original de uma loja que você fazia propaganda no Instagram e depois descobri que era falso. Você acha que tem alguma responsabilidade sobre isso? Eu não tenho nenhuma responsabilidade. Tem um cara que fica falando aí que eu divulgo produtos falsificados, mas em nenhum... Pô, nosso amigo aí. Ah, cê é louco. Dou um pau nesse maluco. Tô brincando, cê é louco. Mas, tipo, em nenhum momento quando eu postava os bagulhos assim, tipo, ó, família, compra aí o tênis original. Nunca falei isso. Sempre eram o quê, mano? Lojas que entravam em contato comigo. Do nada eu tava com milhões de seguidores e uma loja... Eu nunca tive vários tênis, né, mano? Uma condição de comprar umas roupas. Aí te oferecia um boot. Aí o cara chegava e falava assim, Dani, vou te dar 10 tênis pra você postar um stories. Aí eu, o quê? Lógico. 10 tênis você vai me dar, mano? Cê é louco? Eu ia trabalhar, estudar e trabalhar de novo com o mesmo tênis, mano. Ia pro rolê com o mesmo tênis. Pra escola com o mesmo tênis. Quando chegou a oportunidade de um cara falar, mano, vai me dar 10 tênis. Eu comecei a postar, mano. Mas, tipo, não era na maldade. E também nem enganando. O meu público, tá ligado? Falando, ó, é falso, não sei o quê. Eu postava agradecendo. Ó, família. Olha que a loja tá enviou aqui pra mim, mano. 10 tênis. Obrigado, loja. Tá, ué, nós. Tamo junto. Mas eu não fazia um bagulho, tá ligado? Pra enganar o público. Na maldade, né? Mas esse cara aí do nada, mano. Ele veio me atacando. Que eu sei quem é esse cara aqui. Rapaziada. As pessoas querem que eu fale dele, tá ligado? Não, por favor. Não precisa. Mas, tipo, eu não vou nem citar. Eu odeio citar o nome de pessoas que eu não gosto. Eu acho que a rapaziada tem que se ligar, mano. Que principalmente, assim, eu posso falar de mim, né? Mas eu acho que se você vai falar vai ser de todos nós. É, então. Porque assim... Quem veio de quebrada é outra fita, mano. É, exatamente, mano. É porque quem critica não sabe. Rapaziada, a gente... Vocês é boy. Não tem o que discutir. A gente nunca teve condição de ter vários boots. Então, se chega um cara e fala assim, mano, loja tal, vou te dar uns boots. Mano, a gente é leigo na parada, tá ligado? Eu não vou pegar um bagulho que hoje, mano, tem réplicas que são idênticas. Hoje eu não faço mais isso, tá ligado? Não, hoje eu não pego mais produto falsificado. Mas, tipo assim, Dani... Mas antes eu fazia muito, recebia muito presente, mano. Mas se liga, a gente não é expert no bagulho, né? Tipo, não consigo olhar e falar assim, hum, essa costura... O bagulho vinha na caixa, mano, com o plastiquinho e tudo, tá ligado? Quando eu olhava eu falava, mano, será que o bagulho é falso? Aí a minha irmã falava, não, você é louco, não é falso ou não. Não tem como. Tá mandando pra você, né? Tá na caixa, o bagulho tá na caixa. Falei, é, mano, será que... Então é a parada que a rapaziada tem que entender. Mas aí depois eu falei, ai... Não, porque eu gosto das pessoas que elas falam, e eu sei que não, porque eu já recebi essas propostas e sei das propostas que rolam. Ah, da Outlet e tal, vai me pagar pra fazer os stories. Não, irmão, eles pagam nos boots que eles mandam, eles pagam nas camisas que eles mandam. Eu nunca ganhei dinheiro porque eu divulguei um tênis, tá ligado? Sempre foi porque eu tava precisando de tênis, mano. Eu não tinha um tênis pra usar, o cara vai falar, toma, posta um story, você vai ter dez tênis. Aí entra naquele assunto que eu te falei. Entra naquele assunto que eu te falei. Se você é um cara que pode ter, da hora, só que nós que nunca pôde ter e agora pode ter divulgando, fazendo um story, não importa se ele é original ou falso, a gente queria ter, deixa nós ter, mano. E se nós divulgou, não foi na maldade, entendeu? Não foi querendo meter o louco. É capaz do mano lá até fazer um vídeo, parça. E na moralzinha mesmo, mano, vou falar, dar um papo reto aqui, ó, de coração mesmo. Se for falar uns bagulhos que for direcionado a mim, truta, não fala na internet, certo? Os meus bagulhos eu não resolvo na internet, mano. Eu tô falando sério, mano. Caralho. Não, porque é, mano, eu não vou dessas palhaçadinhas não, mano. Eu também nunca mais vou ficar respondendo a gente. Se quer citar meu nome, fala meu nome, parça. Ó, é pro Igão, é pra esse mano aqui, ó, que eu tô falando. Vai vir aqui no meu WhatsApp ou então vem se encontrar pessoalmente pra nós trocar uma ideia, tudo que é mídia, quer monetizar a treta. Mas você viu, na hora que deu toda essa polêmica, você parou. Aí a gente rolou isso, aí o cara citou o meu nome lá. Eu falei, mano, eu nunca mais também divulguei, tipo, beleza. Mano, ele pegou tipo um vídeo meu de dois anos atrás e fez um vídeo, mano. Posso falar uma parada? Chegou um cara na minha casa, desesperado. Agora eu vou falar, porque muita gente me critica, fala merda e não sai de porra nenhuma, tá ligado? Esse cara que eu divulguei uns dois, três, uns tênis das últimas vezes que eu divulguei. Era o mesmo que nós fazia, mano. Ele fechava, ele me fortalecia nos tênis, mano. O JR, mas foi outro. O cara com a mulher grávida, endividado, todo fudido, desesperado na porta da minha casa, falando, mano, pelo amor de Deus, caralho. Me dá um salve, um help. Era essa brisa também. Eu fui, dei um salve, rapaziada, ó. Tem réplica, tem original, tem a porra inteira. Pra ajudar o cara, eu ganhei dois tênis, caralho. Dois tênis. Eu ganhei dois tênis pra ajudar um cara. Nunca, nunca, nunca recebi dinheiro por conta pra postar tênis. Minhas publicidades são outra fita, filho. Então, mas eu dei um salve. Falei, mano, tem tudo aí, ó. Se vocês quiserem, quer. Mas o povo tem que ver que ninguém é mais burro também, caralho. Você procura, pensa que, mano, é original. Pô, pergunta pra loja, caralho. Porque quando fala, tipo, ó. É, o influenciador certeza que recebeu dinheiro. Só tá falando disso porque ele recebeu, foi pago pra falar isso. Não, irmão, às vezes a gente só queria ter o boot. Só queria ter o boot da Nike. Que você sempre teve, mas queria ter, entendeu? Da Nike, da Nike, mano. Da Nike. É, tão falso que é Nike. É Nike, mano. Aí, só que essa que é a brisa, assim, entendeu? Essa que é a parada. Ih, mano. Porra, mano, eu não queria ficar me estendendo nesse assunto. Fui ter meu primeiro tênis original, mano. Tipo, com uns 15 anos, que a minha irmã pegou o cartão da amiga dela pra parcelar em 12 vezes o meu primeiro tênis original. Minha mãe pegava o cartão da Ana, do bar, lá do bairro. E minha mãe era uma cliente de sempre lá e pedia, ó, Ana, você me empresta o cartão pra eu comprar um tênis pro Igor? Mano, minha mãe tinha que pedir um cartão emprestado pra comprar um tênis pra mim. Caralho, velho. De não sei quantas vezes pra minha mãe ficar devendo. Ah, parceiro, você vem meter essa pra cima de mim e presta atenção, mano. Quando eu comecei a trabalhar, mano, eu ia na feira comprar meus tênis, mano. Porque na feira é 50 conto o tênis. Aí eu falo, todo mundo na escola fica andando de tênis em originalzinho da Nike e eu não tenho um Nike. Todo mundo fica me zoando porque eu não tenho um Nike. Aí eu comecei a trampar. Eu ia comprar onde? No Braz. O Braz me pagou quantas vezes, mano. Na 25, ia lá, comprava minhas roupas. E aí, você vai ficar falando da minha roupa, mano? É a minha roupa, velho. Você não tem que falar nada. Mas a questão que agora o público vai ver essa parte e vai falar, como sempre falam, é tipo assim, porra, o cara não fala disso. O cara fala de influência e divulgar o bagulho falso. Ele não liga se você... As pessoas que falam isso não ligam se você tá usando falso ou não. O problema é você divulgar. E foi o que o Igão já respondeu, caralho. Então, morre. Às vezes, mano, nós não tá sendo pagos por isso. Nós só queremos ter o boot e o bagulho. Hoje, graças a Deus, nós conseguimos comprar o boot. Hoje, nós não precisamos mais de parceria. Só que é, mas se o cara também falar assim, mano, vou te mandar o boot. Se você faz um story, você prefere gastar o dinheiro ou fazer um story? É, agora eu só peguei o seu original. Mas que ele não é um originalzinho. É outra feita, né? Não, original, mas, Dani, é aquilo que eu te falei. Você é leiga no bagulho. Eu sou leigo no bagulho. O cara podia me enfiar uma réplica sem eu saber e eu achar que não é original. Uma live me mandou um Jordan que eu fiquei... Caralho, eu tô meio... Não sei se eu é original ou se é falso. Balenciaga, mano. Quando eu recebi o Balenciaga, eu falei, não, mentira. Que os caras fazem réplica disso, maluco. Tão perfeito, né? Eu falei, caralho, mano, eu nunca pagaria, mano, sei lá, 5, 10 mil num tênis. Desculpa, mano. Nem fudendo. Eu paguei 1 milhão e 300 no meu AP. Mas eu não gasto. 1 milhão e 300, graças a Deus. Graças a Deus. É isso, Dani, merece, mano. Amém, mano, amém que eu tenho minha casa. Porque, sei lá, eu já sofri bagulho de leilão. Do nada alguém poder expulsar minha família. Graças a Deus, mano, paguei a casa da minha mãe. Comprei meu AP. Graças a Deus, mano. Graças a Deus. Dou a mão pro alto. Agora, do nada, surgiu um boy pra ficar falando da porra do meu tênis. Pelo amor de Deus, mano. Ô, cê não sabe o jogo que eu passei na minha vida. Tirando água de dentro de casa, porque quando chovia era enchente. Não teve dinheiro pra nada e um cara do nada, blá, blá, blá. E outra, mano. Tipo assim, eu acho que a gente também tem que ter uma responsa de, tipo assim, do que fala na internet. Só que também, mano, às vezes a gente tá sendo lesado no bagulho e também não leva mal não, rapaziada. E eu tô falando aqui, mano, pra parar com esse assunto, mano. Porque é poucas ideias. Se ficar falando o que tiver que falar, é poucas ideias, mano. De verdade mesmo. Porque, truta. Aí cê vai falar assim, não, mas o cara não fala isso. Parça, ele não fala isso, né? Beleza, ele quer toda hora deixar claro que ele não fala isso. Porque, mano, se eu não tô falando disso, eu não vou ficar tocando nesse assunto, certo? Se eu não quero falar disso, porque os bagulho que ele não acha da hora é camisa de time, é um Juliette. Porque, coincidentemente, ele não acha da hora os bagulho que os caras da quebrada usam. Mano, eles nem se incomodam realmente com a pirataria. Eles se incomodam de ver o favelado usando a mesma coisa que eles. Esse é o problema deles, mano. Eles não querem ver um cara lá da favela usando um boot de mil. Como é que você está com um boot de mil? De mil e quinhentos. De cinco mil. Como assim? É falso, é falso. Aí os caras fazem o quê? É, foda, né, mano? Deixa o saco. Bom, eu vou te ler a próxima, que eu já tô me exaltando. Já tô quase mandando tomar no cu, hein? Tchau, tchau, tchau.